E hoje, aqui no Fileira VIP, nós vamos falar sobre um espetáculo que está em cartaz no Sesc Belenzinho. Fique show! Isso mesmo. E a Janaína está aqui ao meu lado para contar um pouquinho mais sobre essa montagem. É uma montagem que tem muita emoção, Janaína. Tudo bem? Tudo bom? Bom, obrigada, Cris, antes de tudo. É uma montagem de um texto inédito no Brasil, do autor Kofi Kaule, que é um autor franco-marfinense, que faz parte do especial Kofi Kaule, que a gente produziu aqui no Sesc Belenzinho. Então, o jazz esteve em cartaz e agora a gente está em cartaz. E é uma temporada bem curtinha, né, Janaína? Sim, são nove apresentações. Como era um projeto em si, com duas peças, foram nove apresentações para cada uma. E o que a gente pode dizer, contar para os nossos espectadores dessa montagem? O Big Shoot conta a história de um carrasco que se considera um artista e que toda noite ele oferece esse espetáculo de horror para um público sedento que vem assistir. Eu não vou contar com todos os detalhes, mas é esse espetáculo de horror. E quem é que está no elenco, Janaína? Daniel Costa, Daniel Infantini e os dois músicos que também criaram a trilha original, que tocam ao vivo com o Radu Góes e o Pedro Gongon. De alguma maneira, o espetáculo vai mexer com o espectador? Eu espero. E eu espero também que ele cause uma reflexão sobre a violência e a especularização da violência hoje em dia. Ou seja, é um tema bem atual, bem presente nos dias de hoje, né? Você abre o jornal, liga a TV, está lá algum caso de violência. Seja no Brasil ou no mundo inteiro, né? Eu acho que a gente está passando por uma onda assustadoramente violenta. E esse espetáculo faz parte de um projeto? Sim. Eu e a Sofia Boito, a gente, pelo viés de uma amiga nossa, a gente descobriu que a gente estava traduzindo um texto desse autor ao mesmo tempo, sem saber que a gente estava traduzindo. E a gente falou, a gente tem que fazer algo maior. Vamos tentar não produzir cada uma do seu lado, mas justamente poder oferecer para o público brasileiro essas duas peças inéditas aqui no Brasil. E com certeza acho que o público, como você disse, tem essa identificação, até por tudo que a gente está vivenciando. A ideia é fazer algo pós esse espetáculo, continuando nesse viés? A gente espera, a gente espera conseguir fazer outras temporadas e sempre as duas peças juntas. Não sei se vai ser possível, mas é a nossa vontade. Porque no JAS também é um... É tratado temáticas também muito prungentes, que seja da violência, da violência à mulher. Então, são duas peças que a gente acredita que possam andar juntas, tanto artisticamente como esteticamente falando também. Qual que é a importância que você acha de abordar esses temas, de trazer esses temas para o teatro, para o palco, para uma discussão, para uma reflexão? Mais uma vez, eu acho que a gente está passando por um momento onde a mulher não está sendo respeitada. Eu tenho a impressão que a gente tinha avançado tanto, de uns tempos para cá, ao contrário. Enfim, a gente poderia relatar muitas coisas que têm sido decididas nos últimos meses. Então, acho que o nosso especial, Kofi Kaulé, ele está vindo no momento certo, que seja o JAS, o Big Shoot também, que trata de... essa ideia do carrasco e sua vítima, qual que é o limite da violência ao outro, o abuso da violência, da arma. Acho que a gente não poderia estar criando essas peças num momento melhor do que agora, infelizmente. Que bom. Temporada? Então, a gente está em cartaz e vai até 10 de novembro. É uma temporada bem curtinha, né? Sim, só nove apresentações, sextas, sábados e domingos. No Sesc Belenzinho, sextas e sábados, às 9h30, e domingo, às 6h30. Aqui na Padra Adelino, né? Isso. O Metro Belém é do lado, linha vermelha. Faça acesso. Faça acesso. Janaína, quero te agradecer, agradecer por ter nos recebido, contando um pouco dessa montagem, falado um pouco da história. Acho que a gente deseja vida longa, não só para esse espetáculo, para o anterior, né? Sim. E por que não para outros que toquem, coloquem o dedo na ferida, né? Que é muito importante. Eu espero também. Obrigada, Cris. Imagina, obrigada a você. ter sucesso, viu? Obrigada. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então, dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E clique aí no sininho, para receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa Fileira VIP com a gente. E aí